Caminho do Coração Olá meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Eleomar Ribeiro, o Diretor Nacional da Apostolada de Oração, do Movimento Eucarístico Jovem. Estamos começando o mês de fevereiro, já o segundo mês do ano. Como passa rápido, não é verdade? E hoje nós queremos refletir um pouco, continuando aquela nossa conversa ainda sobre depressão, que a gente já fez dois programas sobre isso. Hoje eu quero conversar com você sobre cuidar do nosso templo, cuidar da nossa casa, o nosso corpo, a nossa mente. Um dos males que nos afligiu muito nesse tempo da pandemia, sobretudo, é a ansiedade. E a gente sabe que a ansiedade é um mal que nos atinge, não só em época de pandemia, não é verdade? Em todas as épocas, muita gente tem a tendência a ser um pouco ansiosa. A ansiedade tem duas faces e hoje a gente vai um pouquinho aprofundar isso, esse assunto com vocês, com o objetivo de viver melhor este nosso ano de 2022, com mais tranquilidade, com mais calma, com mais serenidade, com mais equilíbrio. Bom, quando nós falamos de ansiedade, nós estamos falando de um termo geral, que engloba, que resume, vários distúrbios que causam um certo nervosismo, certo medo, uma apreensão, uma preocupação. A ansiedade é uma reação de todo indivíduo que experimenta situações conflituosas, situações de dificuldade, medo. Às vezes, ela se expressa, por exemplo, no medo de ler em público, no medo de falar, no medo de se expressar. Também pode se expressar nessa apreensão que a gente tem diante de um evento que vai acontecer. Tem gente que diz assim, ah, eu não consigo nem dormir preocupado com o que vai acontecer amanhã. Então, isso tudo é algo que brota dessa ansiedade. Às vezes, nas vésperas de provas, tem jovens que não dormem, né? Às vezes, na véspera de uma entrevista de emprego, tem gente que fica totalmente preocupado. Então, veja como é que ela vai se manifestando. E um dos modos também, que hoje atinge muita gente, é quando tem que fazer um exame de saúde. Quando vai ao médico, todo mundo já tem um medo danado do exame, nem quer ver o resultado do exame. Contudo, a modo de reagir a essa ansiedade, nós vamos ver também hoje. Vamos conversar um pouquinho hoje. Bom, como saber que há uma ansiedade que nós poderíamos considerar mais normal e uma que ultrapassa os limites e que pode ser considerado um transtorno? Bom, os transtornos de ansiedade se diferenciam do medo ou da ansiedade normal. Por serem excessivos ou persistirem, além dos períodos apropriados no nível de desenvolvimento. Então, na vida humana, um certo grau de ansiedade é comum e anormal. Mas tem gente que, às vezes, para aí. Tem gente que, às vezes, exagera e não vai pra frente. Então, é um transtorno. Assim, as pessoas, às vezes, diferem o medo de alguma ansiedade provisória, com frequência induzida pelo estresse, pela depressão mesmo, por ser uma coisa, então, não passageira, mas uma coisa duradoura, uma coisa persistente. Vamos entender, então, essas armadilhas e os sintomas da ansiedade e, depois, algumas dicas para a gente poder superar em nós mesmos essas características ou essa ansiedade que nos acompanha. Bom, a primeira armadilha, o primeiro sintoma da ansiedade, enxergar perigo em tudo. Ou, isso, às vezes, exagera do outro lado, gente que vê negatividade em tudo. Não é verdade? Então, indivíduos com transtorno de ansiedade, em geral, eles vão superestimar o perigo nas situações todas da vida. Às vezes, o medo e a ansiedade são excessivos ou fora de proporção. Então, tem gente que tem um medo exagerado de sair na rua, um medo exagerado de andar em alguns lugares. Então, claro que a gente tem que tomar sempre cuidado, mas, enxergar perigo em tudo é um sinal de ansiedade, é uma armadilha. Outro sintoma da nossa ansiedade, às vezes, um apetite desregulado. A pessoa tem ou uma fome exagerada, come descompensadamente, ou também tem aqueles que não comem. A gente fala isso no nível mais da medicina, que tem a anorexia, que a pessoa, então, acaba não comendo, e esse outro distúrbio, que a pessoa, então, come, 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 e vai crescendo o seu corpo, e depois ela entra também nesse parafuso de achar que o corpo é feio. Então, veja o apetite desregulado. Comer muito ou não comer nada? Outra armadilha, as alterações de sono. As pessoas sentem dificuldade para dormir ou apresentam, às vezes, muito, muitas vezes, insônia. Dorme pouco, acorda de madrugada. Às vésperas de uma viagem, de reuniões importantes, não consegue se desligar do que estão fazendo ao longo do dia, do trabalho. Passa o dia e a noite processando o que farão no dia seguinte. E nós sabemos que uma das coisas que hoje atrapalha muito nessa questão do sono é isso aqui. Tem gente que fica conectada, vai para a cama e continua com o olho pregado no celular. Já se sabe que a luz do celular, ela nos atrapalha também para o nosso sono. Então, a gente pode, algumas coisas a gente já pode ir prevendo que a gente mesmo vai resolver. E algumas vezes, tem gente que chega a sonhar e despertar pensando nas soluções possíveis para determinada questão. Então, não. Dorme com tranquilidade. A própria Sagrada Escritura nos ensina que se o sono é bom, Deus nos ajuda, né? São José não sonhou e foi capaz de resolver muita coisa na vida dele. Jacó não sonhou e foi capaz de ajudar também o seu povo, né? Então, a gente, é só a gente estar atento. Próprio Paulo, né? São Paulo que sonha, tem uma visão no caminho de Damasco que muda toda a vida. Outra armadilha, outro sintoma dessa ansiedade é a tensão muscular. É comum as pessoas terem muitas dores nas costas, nos ombros, na nuca, que é onde se concentra mais a ansiedade. Os músculos do pescoço ficam travados e a dor é tanta que mal dá para virar de lado. Às vezes, pessoas dizem, ah, está com problema de coluna, mas às vezes a coluna está travada por causa da ansiedade. Quanto maior a preocupação, quanto maior o desânimo, maior a possibilidade de transferir as tensões para essa nossa região cervical. Um outro medo, uma outra armadilha, é o medo de falar em público. Somente em pensar na necessidade de realizar uma apresentação diante de um público, a pessoa começa a soar, a pessoa começa a ter a pressão sobe, a pressão desce, as mãos ficam geladas, o coração acelera, falta de ar, falta de respiração. Então, isso é um sintoma que também atinge as pessoas. Uma outra armadilha, um outro sintoma, é a preocupação em excesso. Tem gente que está sempre preocupada com o futuro. E aqui a gente precisa de dizer, quem vive preocupado com o futuro, não vive bem o presente. Quer dizer, o presente é o dia de hoje, é o instante que a gente está vivendo. Tanto assim, que na Roma Antiga, existia um adagio que dizia assim, em latim, carpen diem. Ou seja, colha o momento, viva o instante, viva o dia de hoje, sem se preocupar tanto com o dia de amanhã. E lá na Sagrada Escritura, nós encontramos nos provérbios, dizendo isso, que o dia de amanhã já tem as suas próprias preocupações. Então, a preocupação excessiva é uma fonte direta de dor de cabeça, de úlcera, de ansiedade, de estresse, podendo inclusive afetar o nosso sistema imunológico. Além disso, essa angústia e o volume de detalhes para pensar, afeta muito a atenção da pessoa com ansiedade, o que faz com que seja difícil ela ser uma pessoa focada. Outra armadilha é ficar sempre próximo, muito nervoso. Pessoas que estão sempre muito, como a gente chama pilha de nervo, basta tocar que ela explode. Então, muitas vezes, as pessoas também com sintomas de irritabilidade, de mudanças de humor muito rápido, sem explicação aparente, surge num momento de maior pressão e de estresse. Às vezes, o cansaço pode provocar isso na gente. Outra armadilha é o medo, o medo irracional. Medo de estar perdendo alguma coisa, de não ser bom, medo de não ser bom o suficiente, medo de fracassar, pânico, de ficar sozinho, de não ser aceito pelos outros. O excesso do medo pode comprometer a nossa segurança nas relações com as pessoas, seja no trabalho, na família. Então, às vezes, esse medo irracional não é normal, é, às vezes, fruto dessa ansiedade também. Temos também ainda uma outra armadilha, a inquietação constante. Dificuldade de concentração, inquietação, fadiga. A pessoa apresenta uma angústia intensa, não consegue ficar quieta, caminha de um lado para o outro, se desespera com muita facilidade. E ainda nós temos mais dois, mais dois sintomas, mais duas armadilhas. Os sinais físicos, nos momentos de ansiedade podem surgir sintomas físicos que vão além das nossas dores musculares. Tremores, cansaços, sensação de falta de ar ou de asfixia, coração acelerado, taquicardia, suor excessivo, mãos frias, suadas, boca seca, tontura, náuseas, diarreia, desconforto abdominal, ondas de calor, calafrio, dificuldade para engolir, sensação de que está engasgando. Vocês vão dizer assim, padre, Leomai, eu estou com todas essas sensações comigo. Não se preocupe, não. Daqui a pouco vem um remédio, viu? Para ajudar você. lembre-se, todos nós carregamos conosco um certo grau de ansiedade. Ninguém está imune disso. Finalmente, a última armadilha são os pensamentos obsessivos. O que é o pensamento obsessivo? É a incapacidade de ganhar o controle sobre os seus pensamentos, sobre as suas imagens. E às vezes o que aparece são sempre coisas muito angustiantes e recorrentes. um exemplo, gente que às vezes pensa em se matar, colocar fim à vida. Não dá mais para viver. Está vendo? São pensamentos obsessivos. Então, é preciso, dessa forma, que os pensamentos também obsessivos, nós os controlemos. Nós os controlemos. E pode ajudar muito nesses momentos, às vezes, parar, respirar, refletir, para nós que acreditamos, rezar um pouquinho, não é verdade? Centrar-se em si novamente. Como é que nós podemos desarmar essas armadilhas? Vocês se recordam que quando, pelo menos numa época, hoje no interior ainda acontece, se montava para pegar passarinho uma armadilha. Como é que se montava essa armadilha? Se faz uma armadilha, uma arapuca, e se prende ela direitinho lá e o passarinho vem para comer alguma coisa e aí fica preso. É preciso, portanto, às vezes, não só armar, porque a ansiedade vai nos colocando em uma armadilha. Mas como é que nós podemos desarmar essa armadilha para não ficar preso? Primeiro, controlar a ansiedade é um desafio, mas exige recursos, estratégias, mudanças que você pode fazer no seu dia a dia. Primeira coisa, pode ser que algumas pessoas vão precisar de algumas sessões de psicoterapia, de um acompanhamento terapêutico, é um processo que pode ajudar e muitas pessoas que sofrem com ansiedade vão precisar disso. Às vezes, algumas pessoas vão precisar, inclusive, de um remedinho, né? O tal do ansiolítico às vezes aparece para poder deixar a pessoa um pouco mais tranquila, em paz. Não pode ficar dependente, mas é importante. segundo, praticar atividade física, reservar um tempo diário para uma caminhada, reservar um tempo diário para fazer algum exercício físico dentro de casa mesmo, esticar os braços, esticar as pernas, né? Um pouquinho, cada dia, faz um bem muito grande. Terceiro, praticar a meditação, nós podemos dizer a oração de cada dia, mas a oração não só olhando para a gente, mas oferecendo a vida, olhando para os demais. Então, a neurociência já comprovou que um tempo de meditação diária, não só a meditação cristã, mas qualquer tipo de meditação, nos equilibra, nos dá uma tranquilidade física também durante o corpo. Bastaria cinco minutos durante o dia, mas hoje a gente às vezes se perde no tempo. Ah, eu não tenho tempo para isso, ah, eu não tenho tempo para aquilo. Esses dias falava com os jovens para gastar três, quatro, cinco minutos, né? Porque alguns sempre reclamam que nós falávamos a proposta de escrever um caderno, que é o caderno de oração que está previsto no MEG, os ministros disseram assim, ah, padre, mas eu não vou ter tempo todo dia para escrever no meu caderno, que é um pouquinho a avaliação da oração. Eu até disse para eles, imagine você se Santa Terezinha não tivesse escrito no caderno dela, nós não teríamos a história de uma alma, que foi os escritos diários de Santa Terezinha. Cinco, oito anos, quase nove no Carmelo, ela deixa uma infinidade de coisas escritas, porque é importante às vezes registrar essas coisas boas na vida da gente. Ouvir música é algo também que pode nos ajudar a desarmar. A música ajuda a relaxar, extravasar, expressar, dançar, celebrar, interiorizar, descansar. Qualquer tipo de música, Padre Amar, o gosto é seu. Qualquer tipo de música pode ajudar. mas tem música que ajuda para esse relaxamento. Hoje nós encontramos milhares de músicas disponíveis gratuitamente na internet para isso também. Outro modo de desarmar essa arapuca, essa armadilha, é manter uma alimentação saudável. Um cérebro saudável é a primeira linha de defesa contra a ansiedade, contra a depressão, contra outros transtornos do nosso humor. De fato, algumas vitaminas são necessárias para a formação disso que a ciência chama de neurotransmissores, que estimulam o bom humor, enquanto outros fornecem energia para as células cerebrais e protegem as nossas células dos danos. Assim como os nossos órgãos, o nosso cérebro consiste de ser, precisa de certas vitaminas para funcionar normalmente. Por isso que hoje, muitas vezes, quando a gente vai no médico, ele dá uma certa dose de vitamina, reposição de vitamina para manter o nosso corpo, que às vezes não vem só da fruta, só do amido, só do que a gente come, mas precisa ainda dessa reposição. E depois, e último, isso que nós chamamos desses remédios naturais, que as nossas avós cuidavam tanto. Um chazinho antes de dormir, uma alimentação mais saudável, vai nos ajudar muito. Então, às vezes, gastar um tempinho mais, mesmo economizando água, né? Mais um banhozinho morno no final do dia, dá uma certa relaxada física para que a gente possa dormir melhor. Então, veja quanta coisa boa nós podemos fazer para vencer essa ansiedade que muitas vezes nos atrapalha tanto, não é verdade? Então, que Deus abençoe você. Quem sabe essas dicas possam te ajudar a ir vencendo no dia a dia e isso que às vezes te atrapalha tanto. Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser. Sagrado coração do meu Jesus Oração ao Sagrado Coração de Jesus infinito de amor Ó coração de Jesus meu Salvador que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota e molai-vos todos os dias na missa eis-me diante de vós desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade prometo empregar todos os esforços para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades nas famílias e nos corações de todos Jesus manso e humilde de coração fazei o nosso coração semelhante ao vosso é amém 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 Legenda Adriana Zanotto